E o time está escaladinho, desenhadinho no 4-3-3, um falso 9, um dos atacantes fica mais fora da área. E claro que essa é a peça-chave no esquema. Precisa funcionar muito bem, tanto com os pontas, quanto com os dois meias mais avançados. O Real Madrid deve ter ganhado o bicho dobrado na rodada passada. Venceu fora de casa, enfrentando o Athletic Bilbao. Não foi uma partida brilhante, mas valeu pela vitória por 1x0. Hoje o time tem todas as condições de pelo menos empatar. Fernandes. Passa interceptado, o adversário leu bem a jogada. Hum, entregou a bola de presente para o adversário. A costa. Maim. E você sabe, jogo do Real Madrid é garantia de muitos gols. Eu adoro o jeito que esse time joga, Thiago. Futebol envolvente, ofensivo. Você segue. E o marcador já foi. Cruzou para a confusão. Gol, 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 gol. Teve blitz, teve gol para abrir o placar logo no começo do jogo. Para desmontar a tática do adversário, Thiagão. Tudo que a comissão técnica tinha planejado já não vale mais. Brechford. Belinkovic, Savic. Poco, gol. Pegou na defesa. Vem escanteio por aí. Bola na área, quem é que sobe? E ele tira a bola de lá. Pegou o goleiro, rebateu. Tentou o passe, entregou de graça para a defesa. Bola enfiada, pode ser perigosa. Sensacional a bola enfiada, tem que aproveitar. Cruzamento, vai lá na segunda trave. E tá lá. Gol. Do Sevilla. É melhor a defesa acordar ou vai ser um gol atrás do outro. Marquinhos. Belinkovic, Savic. Fernandes. Bela bola enfiada. Brechford. Espalha no goleiro. Brechford. Sterling. Belinkovic, Savic. Serguei. Bola fora, sem perigo. É tiro de meta. Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. Marquinho. Valeu a tentativa. Quase deixou o companheiro na cara do gol. Marquinhos. Passe bem interceptado. Tem uma avenida na lateral, Real Madrid. Tem lateral, Real Madrid. Sterling. Fernandes. Ele não tá sozinho, não. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Caio Ribeiro. Hoje é dia de pneu de chuva. Tá chovendo, não é pouco não, hein? Exatamente. Gramado seco, solado de borracha. Gramado molhado, muda a chuteira. Põe um pouquinho mais alto pra não escorregar. Vamos ficar de olho nesse ataque. Show de habilidade. Vem o chute. Pega na parede. Pega na parede. Fernandes. Rashford. Bola enfiada com consciência. Que perigo. Bola enfiada na medida. Fernandes. Bateu colocado e marcou o golaço. Gol. E vai ser duro dormir hoje pra esse cara aí. O desvio matou o lance mesmo. Vai. Mas acontece. Levanta a cabeça que tem que ter um jogo pela frente. E vamos ver o gol pro outro ângulo. A costa. Devry É muito passe e nenhuma objetividade E já tem gente pra ajudar Arriscou pro gol E ela entrou Gol Dois gols de vantagem A vitória parece bem encaminhada Caio Encaminhada sim, garantida ainda não O pior erro que o time pode cometer Agora é tirar o pé e diminuir O ritmo Se segue Opa, fez com a falta Contra o Real Madrid O professor vai mostrar Um cartão amarelo merecido Vamos ter jogo Por mais dois minutos Segundo a arbitragem Aí, gostei do goleiro agora Um cabeceio perigoso Ele apareceu no lugar certo Na hora exata Pra fazer o corte A vantagem é confortável No fim dessa primeira etapa 3 a 1 E o melhor ataque do campeonato Vai ter que funcionar nesse segundo tempo Então perdendo em casa O clima na torcida é de choque Total, Thiago O time tem o melhor ataque da liga E ninguém entende bem o que está acontecendo E o marcador já foi Cruzou pra confusão Gol, 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 gol Teve blitz Teve gol pra abrir o placar logo Sensacional a bola enfiada Tem que aproveitar Cruzamento vai lá na segunda trave E está lá Gol, 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 gol Do Sevilha Que perigo Bola enfiada na medida Fernandes Bateu colocado e marcou o golaço Gol Arriscou pro gol E ela entrou Gol Dois gols de vantagem A vitória aparece Opa O juiz apita e tem bola rolando pro segundo tempo Sevilha está na frente Chegou firme a defesa E a bola sobrou fácil pro goleiro Aparece a defesa no meio do caminho Fernandes Sterling É o Real Madrid no ataque Marcos Rashford Mandou a bola pra trás Bateu pro gol Milagre do goleiro Que linda defesa Real Madrid vai mandar bola pra área Escanteio pra dentro da área Cobrança pra dentro da área Escanteio na área E o goleirão Socou a bola pra longe Melinkovic Savic Sterling Jogou sério Mandou o perigo pra longe Foi bem Sesegnon Caio Valencia Andou fazendo uma oferta generosa A imprensa fala que é uma oferta milionária Tiago A gente só pode esperar pelo desobramento dessa história O contra-golpe tá armado Gole enfiada Com açúcar Gole enfiada Com categoria E é gol Do Real Madrid Mais um gol dele Reforça a marcação no homem Aqui você vê todos os detalhes do gol Por todos os ângulos 15 minutos jogados Faltam 30 Dani Ceballos Bola roubada no ataque Bela bola enfiada E olha o gol Olha o gol Gool O que a gente tá vendo É uma bela recuperação da equipe Mostra que o time não se abalou Com a desvantagem de dois gols Que chegou a ter Se não entrasse Seria lance Com inacreditável Futebol Mas ele guardou Foi oportunista E também tava muito bem posicionado Jogo ofensivo Jogo aberto Pra cima deles Muitos gols por aqui Se segue Ele tem opções por ali Ele tá livre no meio O cruzamento não deu em nada E o passe não foi bom Interceptação por ali O relógio tá marcando 25 Foi falta O juiz marcou e vai acertar Se mostrar o cartão agora Pintou cartão amarelo pra ele Depois do replay Nenhuma dúvida que foi falta O professor tava esperto ali Não foi uma falta violenta não Tiago Mas o árbitro acertou ao marcar Varane Hakimi Melinkovic Savic E o time pelo jeito Tá confortável ali Chamando o adversário pra cima Passe interceptado O adversário leu bem a jogada O Sevilla tem uma avenida Aberta na lateral Tem bastante gente na área No cruzamento Faltou capricho no cruzamento O goleiro agradece Tinha um adversário ligadaço No meio do caminho Passa e não chegou Tá no fim Mas a torcida do Real Ainda acredita na vitória Depois dessa retomada Pode rolar o gol de desempate Agora Falta feia É pra cartão amarelo Tá aí um amarelo bem merecido Tinha nada que dividido Daquele jeito Falta a batida Pra dentro da área Chegou a defesa Pra afastar Dentro da área O árbitro já vai olhando Pro relógio Mas o jogo Segue aberto Cruzamento Buscando o primeiro pau Passe errado Entregou a bola de graça Olha a pressão Morra Maioral Colocou a bola onde queria Dá pra cruzar E agora não vai pra dentro Aí a defesa afastou o perigo Mais um passe certo pra ele A porcentagem de acerto tá alta Dani Olha o desempate É só fazer Gol No fimzinho do jogo O time passa à frente Que gol importante Tiagão Praticamente o gol Que garante a vitória E que bela hora pra marcar Gol importantíssimo Vale a pena ver esse gol de novo Por outro ângulo Um gol que deve ter sido o gol de novo Deve definir o resultado Caio Ribeiro Muito provavelmente sim Não vai dar tempo de reagir Marim É hora de se mandar pro ataque E tentar o empate No finalzinho Não tem nem o que pensar A placa subiu A placa subiu Vou pôr na trava E vou pra dentro da caixinha Gol E a gente vai ver o lance de novo Por outro ângulo Parecia que a bola ia pra fora Também fiquei com essa sensação Tiagão Não sei se ele fez isso de propósito Ou foi um erro que deu certo Que belo jogo de futebol Placar empatado de novo Dá tempo de uma última chance É só caprichar Bola cruzada na área E não era bem esse cruzamento Que ele queria fazer Escanteio E o empate Por uma pena Acaba subindo o telhado Escanteio pro meio E aconteceu Gol, gol, gol Que beleza de final de jogo, Caio Eletrizante Sensacional Muito bom A gente tá tendo a transmitir Tanta emoção assim Vem o replay do gol por aí Foi uma excelente cobrança de espenteio Lá pelo lado esquerdo Uma jogada que o time gosta muito Vem, gol Nunca é demais Está aí por outro ângulo Comemorou muito o treinador do Real Madrid Os galácticos estão na frente E olha só, Caio Eles foram buscar o gol da vitória Ainda no tempo normal E agora sobra muito pouco tempo Para reagir E acabou E agora sobra muito o treinador do Real Madrid E agora sobra muito o treinador do Real Madrid E agora sobra muito o treinador do Real Madrid E agora sobra muito o treinador do Real Madrid E agora sobra muito o treinador do Real Madrid E agora sobra muito o treinador do Real Madrid E agora sobra muito o treinador do Real Madrid E agora sobra muito o treinador do Real Madrid E agora sobra muito o treinador do Real Madrid